Salve rapaziada, Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação analisar de mais uma batalha cabuleixa, cabuleixa pra vocês Mas antes de mais nada, peço o seu like e a sua inscrição, tá ligado? Já trouxe dois itens pra vocês aí da aldeia, trouxe os Normax vs Magrão, Prado vs FLP, batalhas muito boas Dei aquela atenção, que essa edição da aldeia foi bem legal, pelo que eu fiquei sabendo, muita gente diferente rimando Gosto muito desse tipo de coisa, a aldeia é muito zica, mas não só a aldeia é zica, a batalha da Zil também é muito zica E é o vídeo que eu estou trazendo hoje, Gomes vs Grafite, tem muita gente pedindo batalhas do Gomes, do Grafite E se essa batalha aqui der bastante view, bastante comentário, bastante engajamento, posso trazer mais Nossa, Beweb, você só faz pensando em view? Obviamente que não, mas a gente também não pode fazer por caridade Então, se vocês querem que eu traga mais batalhas da Zil, mais batalhas do Gomes, do Grafite, peço a colaboração de vocês, fechou? Bora que bora, bora que bora que bora Além disso, também tem uma outra coisa da Zil que eu tenho que falar ainda nesse vídeo, mas aí eu falo quando achar uma batalha Muita rima, Gomes vs Grafite, 3, 2, 1 Pichação é expressão, arte não é só grafite, como a vibe da batalha, hoje eu vou honrar o beat no limite Você pode pá, rima é verdadeira, meu grafite tá na rua e esse na lapiseira Minha tinta da caneta não é apagada, porque eu faço futuro na improvisada Sou como o Deló, por isso mesmo que eu sonho, seu grafite tá no carro, mas acabei com o Plutônio Ah, grafite na lapiseira tá suave no freestyle, hoje eu mostro que meu verso é mais simplório Então, já que eu tô dentro de uma lapiseira, faço um compasso e preço Charlie Charlie é dia de velório, o seu fusão tá vendo que cê sente a dor Ah, grafite, caneta, pichação, traga algo inovador Sem maldade, meu mano, esse fica improvisado, eu sou grafite, se eu trago a borracha é tu que é apagado Eu sou Charlie Charlie, sim, nessa treta, Charlie Charlie faz o lápis lingar, nós segura só caneta Por isso mesmo, mano, agora mete a fita, Charlie Charlie diz três vezes no espelho, nós mete brita É, só que eu penso mais pra frente, você é Charlie Charlie, o Charlie Chaplin Faço uma arte, muda a mente, muda o mente, tá vendo o que é que é mais insano É, nogalde Charlie Chaplin e surdo preto pro branco, surdo preto pro branco Meno aqui pode, mas esse branco aqui não é um Hitler de bigode Eu sou o Charlie Chaplin e essa é a função, surdo mudo pra você, Beethoven na vibração Beethoven na vibração, só que aqui tá improvisado, meu mano, por isso eu vou te matando nesses teclados Até porque você não contaria o que eu rimaria, uma panche minha e mais nove sinfonias Não vi sinfonia, essa é a reveria Sinfonia e a sincronia andam em harmonia Por isso mesmo, eu sou tipo a matéria escura Pra você tem parte duro, freestyle é minha parte pura É só parte pura, só que aí você segura Porque uma pancha na sua mente e minha é parte fúria Então, que eu posso dizer, meu mano, que aqui você foi passado Parte duro, então, de sempre sai partido em pedaços Fechou! Aonde chave, hein? Baixa um posto nesse mic aqui, por favor Dois são muito boas, mano É o 65, 20 Família, tamo, vamos Tá na hora da votação, certo? Por hoje quem começou, barulho pra quem gostou Das rimas de Comis Medinera, só um pouquinho, Medinera Diferentemente barulho pra quem gostou Das rimas de Grafite Vem de livrado E, 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 som Grafite 1 a 0 e nada tá perdido Vamos lá então, Grafite 1 a 0 Quem terminou o começo, tudo que vai e volta Depois eu falo a minha opinião I, 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 i E, e, e. E come levanta a mão pra cima Vem aqui, vem aqui, vem I, 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 i Isso é batalha da Zilk está invadindo a cena, tudo o que vai volta, menos a morena. É batalha da Zilk já está invadindo a cena, tudo o que vai volta, menos a morena. É que partitura faz lembra de notas, várias eu já escutei, várias eu vi. Eu confesso que notas em partituras é um bagulho que eu nunca li, ainda não aprendi, mas eu aprendi a escutar. Com elas eu já podia projetar, todo freestyle que estava guardado na mente, com a voz eu conseguia soltar. Então era como se fosse uma música no meio desse ar, livre a voar. Sei que alguns vão gostar, e depois ela vai no ouvido jogos pra incomodar, porque nem todo mundo sabe apreciar. É por isso que eu posso aprimorar, só que quando fala das suas notas em rimas começa a deteriorar. Mãe, hoje eu faço música, por isso que eu tô assim. Aprendi a ler tonota na minha partitura, pra confessar que eu não te vi no boletim. Por isso, mano, que eu causo um fim. Pode falar, meu mano, eu sou inteligente, escrevendo minhas imãs num bloco de nota, pra que no futuro eu conte um bloco de nota diferente. Tô correndo pra cada lugar, como a eu posso voltar, ou posso jogar, ou posso matar. O MC na frente, eu não vou parar, eu sou tipo nota, então anota. Por esse motivo, eu tô na treta, a minha nota não é de dinheiro, mas pra você não tem uma caneta. Ah, não tem uma caneta, cê fala de nota, só que eu lembro de Edmota, é foda acertar várias notas. Enquanto o nego só quer ser notado só pra ter mais notas. O que eu posso dizer, meu mano, sim, é bem competente, como você já tinha falado. Estamos falando de notas bem diferentes. Notas bem diferentes, então se nota que essa é minha praia, esse é o Edmota. Aqui fala sobre o Sampão, eu honro ele que eu sou o Edmaia. Eu te bato tipo o Tim Maia, sabe que minha rima é verdadeira, Edmota tá na moita. Eu sou o Tim Maia Sem Fronteiras. Maia Sem Fronteiras, aqui agora meu mano, eu te mostro que você é boçal. Sim, Tim Maia, espancando você, dolei meu pontal. Vou aqui na Zé, minha baixada, até o Distrito Federal. Só pra ver que você mesmo nas suas ideias se afogou e no fim de tudo tu que passou mal. Não, filhão, sabe que eu sou ligeiro, cê sabe por que eu sou verdadeiro. Hoje eu tô na praia, você quer me afogar, sou o Tim Patinhas, hoje eu sou nado no dinheiro. É por isso mesmo que eu tô no dinheiro, sabe mano que você é na moral? Realmente eu sou o Tim Praia, meu escritório é na praia, no DF tudo é artificial. Tudo é artificial, só que aqui eu não faço críticas. Vai Tim Patinhas, nada de dinheiro, não reclama se um dia se afogar em dívidas. É isso que eu posso dizer? É por isso que você é cuzão, na piscina vários real. Mas não tem nenhuma pessoa real pra tu poder chamar de irmão. Não chamo de irmão, hoje eu tô no triro. Aprendi que minha família não é só de sangue, pernilão que tem sem sangue. Família pra minha mulher e meu filho, eu te mato na trilha. Pode ir pra irmãozinho, só te entendendo. Sabe quem tem nota e não tem dívida, quem trabalha e multiplica o dívida, hein? Fechou! O homem está muito chato também. É sério. Parabéns, terceiro. É isso, pô. Terceiro round considerado, certo, Medina? Vamos, Medina, vamos! Taim, vamos lá, vamos lá, joga lá em cima, joga, joga lá em cima, joga, 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 joga. Joga, 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 joga! Six. Entendi que o dinheiro tá movendo o mundo Por isso que eu sou ligeiro O dinheiro move o mundo Só que meu tempo é dinheiro E meu tempo nos gira em torno do dinheiro Corri em cada lugar Cê sabe que eu sou o tio Patinhas Só que hoje eu tô nessas linhas Sou galo de briga igual o MC Que eu tô na rinha O dinheiro move o mundo Mas agora sabe que cê é a mela Esse papo de não fazer nota É morrer na merda E não ter nascido nela Como que eu não nasci nela? Tá vendo que você é sequela? Nasci no meio da merda e da lama Não tá vendo o tom de cinza na canela Isso não é falta de creme É simplesmente que eu sou pra dar pra onde eu vim É por isso que agora quando você é sequela O que eu posso dizer sem fona na rima É galo de briga Eu quebro teu pescoço e você para na panela É se eu fosse você Voltava pra casa com outro tempo Se não sai daqui com a corda morta Realmente eu tô na lama Sabe por que que eu tô na função? Mas eu sou o carvão E faz vir a diamante filhão Só basta um pouco de pressão Realmente eu sou uma galinha Hoje você se encerra O galo na panela E esse é o avestruz O pescoço embaixo da terra Pescoço embaixo da terra Meu mano é nessa que cê morre Né? O galinha cheia de papo Vê o avestruz e não alcança o meu corre O que eu posso dizer meu mano É por isso que agora eu faço freestyle Só que eu não sou avestruz Sou condor a maior ave que domina esses ares Mas cê é imbecil Sabe por que que eu tô na zil? Ele é o condor Sou o João de Barro Vim da lama E se for morrer É no que nós já construiu É por isso mesmo que você não rima Mas agora você sabe que eu tô no trilho Faço muito mais do que resiste em MC Que tão voando tipo H A visão que passa brilho É o João de Barro Só que agora eu mostro meu mano Que você segue nesse caminho Eu não fui João de Barro Mas eu fiz arte do balcinho Exemplo do Aleijadinho Acho que você não conhece a ele É por isso que agora meu mano tá no PNN E como Aleijadinho Com a minha arte eu tô batendo MCs Com um braço a menos Sabe por que que hoje você é capaço? Parece mesmo que eu sou Alexandrinho E você que tá dando um papo de João sem braço Pode falar na rima é esquisita Você não é Aleijadinho Só porque eu tô tirando o cara da festa de você Igual a Tortuguita Se eu fosse o João sem braço Meu mano suave Eu faço o Climax João sem braço Acaba a luz Com um braço de ferro Eu faço igual o Jacques Até porque meu mano Agora eu te mostro que essa é a rima Igual o Jacques Eu não tinha braço Coloquei dois de ferro E cada punch que eu solto Hoje em dia é maciça Fechou Pô tinha que ter dado mais uma volta Igão Deixa a culpa Sem beat mesmo Isso é obra de pessoa irresponsável Que não sabe nem olhar por onde anda Tá ligado? Tropicou na nossa extensão E desligou Mas vamos lá Lembrando o que família O rap aconteceu Mesmo sem energia O bagulho aconteceu E agora tá na hora de votar Entendeu? Tu começa o fim Barulho pra quem gostou Das rimas de Gomes Diferentemente barulho pra quem gostou Das rimas de Grafite Vamos só definindo a mão, certo? Às vezes volume não é quantidade Levanta a mão lá em cima Que quem achou que deu Gomes Levanta a mão Gomes Grafite pai No visual Você vai ver Só no visual Levanta a mão Grafite Grafite passou Grafite não pela batalha irmão Muito obrigado Chave Eu acho que esse terceiro Qualquer um podia ganhar O que eu faria no lugar do Igão Só nessa situação Como em uma Na última volta O Grafite meio que foi prejudicado Pelo lance de não dar pra escutar ele ali Dar mais uma volta Abaixa o tom Porque aí pelo menos você dá uma balanceada Se você dá mais uma volta dos dois rimando sem microfone Você meio que dá uma neutralizada Dá uma balanceada Porque nesse caso o Grafite foi prejudicado A questão é que como ele já tinha rimado muito bem O pessoal meio que deixou subentendido Que não fez diferença Mas tomar cuidado com essas coisas Porque se fosse uma batalha onde Tivesse a questão da dúvida demais ali né O público já tinha decidido que era o Grafite ali na penúltima volta Já tava muito na bala Eu fiquei muito na dúvida Mas se o pessoal tivesse muito na dúvida Podia prejudicar né Eu tô vendo aqui em casa Eu consegui escutar a rima do Grafite Que ele falou do Jax Foi muito boa Ou Jax Como você queira falar Enfim Então eu consegui entender o que ele quis dizer Mas muita gente não Não entendeu na hora ali né E gritou porque já tinha gostado do round inteiro dele Então sugestão Não só pro Igão da Zil Mas pra qualquer batalha Quando acontecer isso De desligar o microfone Isso aqui Dá mais uma volta E deixa os dois MC rimar sem mic Só mais uma volta Pra pelo menos Os dois passarem por isso E ambos serem prejudicados Porque se ambos são prejudicados Ambos se igualam Agora só um É complicado Mas eu entendo também O Igão Acho que ele quis acabar logo Pra não gerar mais nenhum problema É complicado Enfim O Grafite Cara Eu vejo muita gente falando Pô Revelação Que não sei o que Cara O Grafite já rima há muito tempo Eu já rimei com ele algumas vezes Já ganhei Já perdi dele É um grande MC O cara rima pra caralho E ele já rima há um tempo Família Eu não sei exatamente Desde quando ele rima Mas a primeira vez Que eu vi ele na minha vida Foi em 2018 Em No Começo de 2018 Tá ligado Então é um cara que Porra Ele já rimava muito No começo de 2018 Eu era muito ruim Falando por mim Assim Eu era muito ruim Foi a primeira vez Que eu Enfrentei ele Na Batalha do Centro Do Guarujá Em janeiro de 2018 Eu era muito ruim E ele já era muito bom Em janeiro de 2018 Então Olha o nível do cara Em janeiro de 2018 Ele já era muito bom É um cara que Sempre rimou bem É É um bulanço Passando Mas não vou reclamar Pode ter alguém precisando Enfim Mas é um cara que Sempre rimou bem Que eu sempre falei Mano Esse moleque é diferenciado Ele é muito diferenciado Além dele ser um grande comunicador A voz dele é muito boa De entender Tipo Ele não tem falha A dicção dele É um cara que já foi Para a estadual É um cara que já participou De regional É Ele é muito carismático É muito inteligente Tem um vocabulário Muito vasto Um MC completo Cara O grafite é muito bom Né Então Não tem erro Cara Um MC muito foda O Gomes Cara É um cara que É muito absurdo Eu acho que Do DF Ele é o melhor atualmente Não consigo pensar Em outro melhor que ele O DF De uns anos pra cá Foi mudando muito Os MCs Em quesito Visibilidade A cena Meio que Sumiu Né Fico muito chateado Com isso O Meleca Videos Eu acho que se desvinculou Do lance de Rap Inclusive ele terceirizou O canal dele Fico muito puto com isso Que virou um canal De divulgação De produtos Aleatórios Ali né De bagulho de crescer Piroca De Viagra É uma pena O Meleca Videos Fazer isso Entenda né Que o cara Às vezes era a renda Dele o canal E acho que pra ele Não passar necessidade Ele teve que Vender Conteúdo No canal dele Pra Coisas nada a ver Tipo Bagulho de aposta De putaria Um monte de coisa Aleatória né Você entra aqui No canal do Meleca Videos Tipo É um monte de vídeo Aleatório E já faz um bom tempo Isso né Muito triste Mas é o que tá fazendo O cara se sustentar Mas é uma pena Ainda Pelo menos ele não apagou Os vídeos antigos né A gente tem vídeos De 10 anos De 8 5 6 Enfim Muitos anos aí Gravados pelo Meleca Videos A gente também não pode esquecer O que o cara fez Mas eu fico chateado Porque o Meleca Videos Era o principal canal né Então depois que ele cagou Se desvinculou A cena do DF Ficou meio off Das redes sociais E olha que eu sou um cara Que vê muita batalha Mas eu não vejo Muito canais grandes De batalha de rima Do DF Se tem Não chega pra gente Que é uma pena Porque os caras estão lá Tá ligado Eu vou dar a impressão De fora De quem é de fora do DF Parece que a cena do DF Morreu Mas não morreu Ela tá lá ainda É porque ela não tá sendo Mais filmada Num jeito Onde ela tá colocada No mainstream Como São Paulo Rio de Janeiro Enfim Que é uma pena Porque o DF Dominava a cena Da internet né É uma pena Espero que o DF Consiga voltar forte Com a visibilidade Porque Cara O Gomes é um cara Que tá rimando muito Mas as pessoas Não dão tanto valor Porque ele não é um cara Que aparece tanto na mídia Quanto outros né Acho que sim Aqui em São Paulo O cara que seja Mais ou menos Claro Ele vai passar muito mais dificuldade Pra tentar ganhar um espaço Ou pra tentar Ganhar títulos É muito difícil Isso aqui Mas Ele consegue mídia Relativamente mais rápido Em contrapartida né Olha que louco isso Os caras de outro estado Às vezes o melhor Do estado deles Ganha visibilidade Quando tem que vir pra cá Isso eu acho um absurdo Cara Eu acho que o Gomes Ele tinha que tá muito bem Solidificado já Assim como por exemplo Tá o Neo Eu não vejo diferença nenhuma Do Neo pro Gomes Claro O Neo Em rima eu acho ele melhor Que o Gomes Mas Qual que é a diferença Os dois já foram pro nacional Os dois já participaram Da Red Bull De grandes eventos Já ganharam grandes batalhas Eu não vejo diferença Os dois estão na edição De trio da aldeia Tipo Por que que um é muito hypado E o outro não né Não só precisa ser o Neo Pode ter outros exemplos Enfim Mas é um cara muito foda Por round Aliás falando de conquistas né Grafite já ganhei Já perdi O Gomes enfrentei uma vez Perdi Mas quero enfrentar ele de novo Porque a vez que eu rimei com ele Foi um dia que eu tava Totalmente bosta mano Era um dia que eu tava na merda Eu tava com a cabeça ruim Com os pensamentos negativos Bebi pra caralho Eu não devia ter ido rimar E aí enfrentei ele Acho que eu tomei 2x0 Se eu não me engano Não tava num dia bom Então eu quero muito Poder enfrentar um cara como ele Rimando no meu máximo Porque eu Eu sempre gosto Que os MCs que eu enfrento Deem o máximo deles Então eu me sinto muito mal Quando eu não dou o meu máximo Com alguém Tá ligado Então eu quero enfrentar o Gomes De novo E falando sobre o resto da batalha Achei que foi 1x1 Cabe vitória pro Grafite sim Eu acho que foi muito equilibrado Mas eu vou votar no Grafite Mas se o Gomes ganhasse Não seria um absurdo não Mas é isso gente Último vídeo do dia Salve pro Gomes Salve pro Grafite Salve a batalha da Zil Sexta-feira tem o contra Zil e Norte Era isso que eu ia falar Estarei pelo time da Norte Máximo respeito Zil Mas teremos que sucumbir Vocês Enfim A ida é na Norte Essa sexta-feira Depois a volta Na outra sexta Lá na Zil Estarei presente Nas duas Prometo representar Mas também gosto muito da Zil Enfim Outros vídeos aparecem aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Do Bão M Tamo junto Satisfação E a Norte